Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje o assunto é sobre mães solo. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles é a fórmula da reconquistão, de você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você perdeu. Mães solos são mães que criam seus filhos sozinhas, né, e por algum motivo o relacionamento não deu certo. E existe sim um preconceito na sociedade em relação a mães solo. Eu pensei em fazer este vídeo porque eu li uma reportagem falando sobre este assunto e teve uma mãe que entrou no Tinder e ela deixou claro que ela era uma mãe, ela fez um experimento social aí para ver como seria, e alguns comentários, além de ofensivos, desnecessários, são totalmente machistas, tratam a mãe como alguém que... sem valor, alguém que não presta só pelo fato dela ser mãe. E é bem interessante porque a mãe ela é tratada de uma forma diferente do pai. Pai solo, as pessoas falam, ai que maravilha, olha você cuidando do seu filho, que bacana. Agora mãe solo não faz mais do que obrigação e ainda tem que ouvir certas coisas como essa pessoa aqui ouviu. Então, ó algumas frases que ela teve que ler. Que bom que você avisa que tem filho. Assim facilita e a gente não tem surpresa. Não se apaixona nem se ilude. Como é mãe, já sei que não rola nada sério. Quer dizer, a pessoa acha que só porque ela é mãe, né, não quer um relacionamento sério, um relacionamento bacana, que é só curtição. Sendo que não tem nada a ver, né gente. Claro que quando a gente fala de uma pessoa que tem um filho, tem muitos homens que muitas vezes não se relacionam, não curtem se relacionar devido ao ex. Acha que pode ter algum problema com o ex, que... Enfim. Então pra evitar essa dor de cabeça, a pessoa não gosta de se envolver. É um direito da pessoa não se envolver se ela não quiser. Todos nós temos direito de escolha e temos liberdade de escolha. Agora o que você não pode fazer é ofender as pessoas. Não é só porque é mãe você pode ficar despejando a sua podridão emocional aí, sem nenhum motivo. E no Tinder você encontra pessoas assim que você fala, really? Tipo, essa pessoa existe pra falar isso, cara? Tem outro aqui, ó. Além de mãe é burra, você tem problema. Tem filho e fica no Tinder catando outra barriga. Feminista suja. Outro. Coitada da criança com uma mãe dessas que fica procurando macho. Outro. Sou marinheiro e busco apenas aventuras. Você ser mãe facilita as coisas. Eu não sei porque as pessoas acham que mãe é fácil. Já que não precisamos fingir ingenuidade e podemos pular os cortejos. Só porque a pessoa mãe, ela tá ali pra realizar os seus desejos, ela tá facinha assim. Eu não sei de onde vem essa ideia. Você sabe, mãe? De onde vem? É... Vem de uma sociedade machista. Que vem a mulher apenas como um objeto para aí ter o seu prazer e o seu desejo realizado. Então, as mulheres, elas sofrem já um preconceito só por ser mulher. E quando é mãe solo, às vezes sofre mais ainda. Porque muitos caras também acham que a mulher com o filho não vai dar o tempo, o carinho necessário. Vai dividir o amor dela com outra criança. O que é uma besteira, né? Enfim, tem muitos motivos que levam a pessoa a não se relacionar com uma mãe. Acha que vai ter que muitas vezes financeiramente ajudar a criança. E isso não é uma verdade, porque a mãe, se ela trabalha, a mãe recebe a pensão, o cara não vai precisar bancar. Outros também falam que, muitas vezes, o filho tem uma educação. É... e... Enfim, gente, as razões são inúmeras para as pessoas, muitas vezes, não se relacionarem com mulheres que tenham filhos. E, de novo, a pessoa tem o direito de não se relacionar. Ela só não tem o direito de ofender e de maltratar uma pessoa só porque ela é mãe. Eu até acho que as mães são as melhores mulheres do mundo para você se relacionar. Porque eu acho que mãe tem um senso de responsabilidade muito grande. A mãe, ela é responsável, né? Porque ela tem outra vida para cuidar. Óbvio que eu não estou generalizando. Não são todas as mães que funcionam desse jeito. Mas, geralmente, mães são muito responsáveis, sabe? Eu acho um absurdo essa reportagem. Por isso que eu quis conversar sobre isso. Eu acho que a gente tem que aprender, de uma vez por todas, a respeitar todos os seres humanos. E certas coisas ofendem muito, sabe? Se você não quer se relacionar, você não precisa ser tão ofensivo. É só você não se relacionar. E acabou. E você aí de casa? O que você acha sobre esse assunto? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o conhecimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscreve-se. Apenas um clique que você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau. Tchau.